Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem, eu também tô bem, mais uma vez vai perguntar, e dessa vez aqui mais um videozinho, mais um nosso querido farmacêutico aí né mano, farmácia paralela né cara, mundo paralelo né velho, é bora lá mano, e ainda a gente pede pra deixar aquele likezão, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, e também é claro se pudesse tornar membro aqui do canal, é muito importante, ajuda bastante a gente né cara, com certeza mano, quem pudesse se tornar um membro, vai ajudar demais, são os membros que ainda mantêm o canal de pé, vão ter acesso aí, a mais de 400 vídeos exclusivos, tudo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena, pra todos os membros, valeu pela força, agradecer em especial aí o Gabriel, que dá uma força enorme, muito obrigada, e bora lá né velho. Exato, fazia como foi muito, muito mentira, que eu disse uma coleção, desse apoio enorme, precisando enxugar a brisão da massa, e sim cara, sem mais delongas então mano, bora lá? Bora velho. Então mano, chinesinha ali, e... Peraí que eu acabei saindo do time sem querer mano, calma aí. Pronto, pode ir mano, chinesinha, let's go. Um, dois, três, vai. Nove, um, dois, três. Você gosta quando eu falo outras línguas? Gosto, 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 serve língua né cara, inglês, alemão, japonês. Vovó? Vovó, né? Vovó, né? Vovó, 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 vovó. Vovó, vovó, vovó. Vovó. Ai meu Deus. Eu acho que isso ia bater retirada, eu me assustei, né? É. O cavalo desamatrizante bagulho nele e não pegou nada, esse cara quer tacar fogo nele. É. Ele possui atributo negativo de tudo, na verdade, né? Sim, ele cria tudo. Ele tem que falar que ele é um deus, tá ligado? É. Nossa. Os caras atacam sem... Meu Deus. É. Igreja, né, cara? É. Pegou sim, vai pegar nunca. Será que se ele mostrasse o brilho da marca no braço, os caras iam... Olha, eu tenho um pedido de gato. Nossa. É. 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 Ele não tem sombra? Não. Não tinha parada nisso. Não, ele é. Ele é. Ele não tem que... Ah, perna. Caramba, esse cara, mano. Ele já foi, né? Não. Mas tinha entrada ali, hein? Eita. 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 Redução? Eu não sei o que é isso, mano. Deve ser algum termomédico. Eita. É, eu diria que ele conhece mais do que qualquer médico desse mundo aí, qualquer cirurgião. Ah, ele pode, talvez, ser um cirurgião-chefe, né? Ele pode, talvez, ser um cirurgião-chefe, né? Ele pode, talvez, ser um cirurgião-chefe, orientar, né? É, eu não sei o que é isso, né? Eu ficava acostumado, mano. Eu ficava acostumado, mano, que tudo é punição, é, porra, prisão, não sei o que. Então... Pô, você esquece de pregar o perdão, né, cara? Isso que é mais importante, né? Hoje em dia, isso daí, mano... Não é só nessa época, não. Até hoje em dia, velho. Ah, até o tempo de hoje, né, mano? Tá. Agora vai ficar chamando ele nessas paradas. Isso aí é ruim, sabia? Horrível isso aí. É? Sim. É, dor forte. Sério? Ah, na espina, né? É, também se apaga legal, né? Animais, caramba. Nossa, ele começou já. Ah, é, você trata de ser, mano... Eu tento, ele vai morrer de qualquer jeito, melhor tentar ele falecido aqui, né? Sim. Sim. Pô, mano, ele acabou que ele... Cara, ele pôde usar a influência que ele tem na igreja pro bem também, né? Pô, igreja enorme, velho. Mês e depois. Mês e depois, olha só. Mano, eu acho que ele nem contou pro pai dele. Mês e depois. Mês e depois. de cargo do SirDot Ixi Deu ali um clima meio negativo ali né Não pergunta não É, resumindo Ele vai rir pra vinagrar o cara Cara, esse anime é tão bom que ele me lembra sabe do que, mano Ah, cara lembro muito bem o que você tá falando, cara Sistema de membros do canal, né, véi É claro, né, mano com mais de 400 dias prontos tudo que eu tô participado nem exclusivos, né, cara Vale muito é pra mencionar membro, né, cara Vale Esconde Rápido Ah, não dá mais Ah, balação sagrada Olha isso tudo amarrado Olha isso Caramba Caramba Olha, ele tá sendo felizão É, as paradas que ele prega tá acontecendo na frente dele né, quando ele falou na minha frente tá ligado É Então, tipo, mano é é tipo, mano imagina você ter uma prova que Deus existe tá ligado É isso Caramba Ah, por isso que ele tá todo amarrado aí É Os caras tudo vendo aí, ó Pô, cara mas que surpresa, mano é que a igreja vai ser, tipo, do bem quer dizer, do bem entre algumas aspas, né mas, tipo, tá apoiando os protagonistas, tá ligado Então Normalmente a igreja de anime sempre conta, tá ligado Sim E pelo EP passado parecia, né Que ia seguir na mesma mesma sempre, né, tipo Nossa, não foi eles que atiraram a cara Não, não Eu não tava com um cara que eles iam fazer essa parada Ah, a sombra voltou É Eu ia falar isso, né Então Mas aí eu tô falando, mano ele devia usar a diferença da igreja mais pro bem também tá ligado Sim Começar a abrir outras farmácias, mano que, tipo, assim Beleza ele tem que ele que produz o seu remédio mas, mano se eu conseguir levar o remédio pra mais lugares tá ligado Sim, né, cara Tá estragando o comércio do cara, velho Tá Não é que tem que comprar, né Tão rindo pra passear e tão comprando É Então tem que dar soco agora com provavelmente foi até aqui do mercado mesmo, né dos caras da mer É, então Do mercado não dos caras das farmácias rivais lá da guilda da farmácia lá Tá Herética É o que a gente tava comentando, né episódios passados anteriores, né que eles estão acabando com com o comércio tá ligado das farmácias, mano Que eles têm tipo, tudo do bom e do melhor pra um preço mínimo É, eles não podem nem ir lá na farmácia comprar o remédio e revender, né É Rapaz Ditadura, mano Né É, porque eu falei que ele podia abrir mais mais farmácias, né O que a família falou, nunca tem Aí sabe o que ele podia fazer pra resolver esse problema da guilda Ah, vai criar dele Também Mas ele podia usar a reflexão dele com a igreja e com o império pra entrar dentro, tá ligado Ah Pai Que incrível, né Justo o número correto Ô, eles não querem a guilda deles, meu como você tinha falado Isso é mais fácil também Mas, mano Sabe uma parada que gosta desse anime, cara É É É que a gente tava comentando uma vez no dungeon, né Que tem lá o clã da família S Que o dungeon também é um anime bem legal que a gente tá assistindo do cinema de membros bem Tendo uma olhadinha lá E aí tem lá o clã da família S E eu comentei uma época com você falei assim Pô, eles tinham que contatar mais gente Botam segurança ali na casa Tá ligado Não precisa nem apresentar pra gente, mano E esse da farmácia tem isso, né Tem uns policiais lá na frente Eles sempre estão contatando gente É, verdade Acabou É Provavelmente Esse cara aí É o arco da igreja acabou tipo em dois episódios, né Foi, mano Pô, rápido Cara, mas agora provavelmente esse cara aí vai se ajuntar aí, né Esse cara do fim é o mesmo da loja não é? O dono da loja lá Então Sim, sim Ele vai ser o primeiro clã Ele vai ser o primeiro da loja a entrar É Primeiro que se não tá o clã Mas é isso, né rapaziada Que dê isso de coração Seja aquele likezão E valeu Falou E valeu